Oi! Hoje eu vou contar para vocês a história de uma menininha que adorava estudar Física. Essa menininha aqui se chama Elisa Frota Pessoa. Ela nasceu em 1921 aqui no Brasil. A Elisa sempre foi uma menininha que adorava estudar. Ela foi crescendo e começou a ter aulas de Física. Um dia ela chegou na escola e disse assim... Professor, eu fiz todo o meu dever de casa. Tudinho, tudinho, tudinho. Fiz todos os exercícios de Física e estão todos certos. Tá bem aqui! Fez todos os exercícios, né? Deixe-me ver, deixe-me ver. Alguma coisa deve estar errada. Deixe-me ver. Parabéns, Elisa. Parabéns! Quando o professor percebeu que os exercícios estavam todos sérios e que a Elisa era uma aluna muito aplicada e organizada, ele resolveu ajudá-la a entrar na Universidade de Física. Então, ela estudou muito e entrou para a Universidade de Física. E lá foi assim... Ai, meu primeiro dia na Universidade de Física. Ai, que legal! Eu vou fazer muitas amizades com ter uma grande amiga aqui na faculdade. E... Ué... 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 Cadê as outras mulheres? Mas... Mas não tem nenhuma outra mulher aqui fazendo curso de Física? Eu sou a única! A Elisa era a única mulher do curso de Física naquele ano. Mesmo assim, ela conseguiu se formar. Se casou, teve filhos e foi fazer Física Experimental. E muitas vezes, ela teve que levar as crianças para o laboratório para poder amamentar e cuidar deles. O universo da Física era muito difícil para uma mulher. E as pessoas viviam se metendo na vida particular dela. Quando ela decidiu se separar no primeiro marido, por exemplo, as pessoas ficavam dizendo que ela não devia se separar. Que casamento era para a vida inteira. A Elisa prestou um concurso e começou a trabalhar como professora na Universidade. Legal, né? Mas aí, sabe? Aconteceu uma coisa que mexeu com a vida de todos os brasileiros. Inclusive com a vida da Elisa. A ditadura militar. Que, como você sabe, era o momento do proibido. E não podia nada. Não, 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 não. Eu não quero saber de mulher concurrista dando aula de Física na Universidade. Não pode. Não pode. Ela não gosta de mim. Se não gosta de mim, não pode trabalhar. Bem, aí a Elisa acabou sendo obrigada a sair da Universidade. Ela teve que se aposentar. Ela passou um tempo fora do Brasil e quando a ditadura militar finalmente acabou, ela voltou para o Brasil e continuou seus estudos e as suas aulas. Legal, né? Sabe o que a história da Elisa ensina para a gente? Que se a gente gosta muito de estudar uma coisa e quer se dedicar, a gente deve se dedicar. Mesmo que as pessoas digam que a gente não serve para isso. A Elisa mostrou para a gente que tudo é possível. Até a próxima. Oi, dá um curtir nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram que tem um monte... Ei, de novo não, de novo não, de novo não. Não, de novo 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 não. Amém.